Meu nome é Etienne, sou atriz e produtora. Sempre gostei de aventura, adoro desafios. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorado. E a cada expedição temos uma missão a cumprir. Nós estamos em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha. Hoje nós iremos fazer um rapel. Amanhã, uma travessia de 4x4 no Circuito das Águas e um passeio a cavalo. No outro dia, conheceremos os cânions Itaimbezinho e Fortaleza. E no último dia, faremos um rafting. Esse aqui é o Cambará, a árvore que dá nome à cidade, Cambará do Sul. E é uma árvore conhecida por ter propriedades medicinais anti-inflamatórias. E os índios que habitavam essa região usavam para fazer um chá. O nome Cambará significa árvore da folha rugosa. E a gente pode ver que a folha é bem rugosa mesmo, como é típico das árvores que sobrevivem a geada, às vezes, ao frio. E essa aqui está na praça central da cidade. Estamos aqui com o Josemar, condutor aqui na Serra Gaúcha. Campeão brasileiro de rafting. Um cara que conhece a área aqui há mais de 15 anos. Anda aí para cima e para baixo, pelos campos, por dentro dos cânions, nos rios. Então, é um grande privilégio ter o Josemar aí nessa nossa empreitada aqui na Serra Gaúcha. Sejam bem-vindos, o programa Expedição, seja bem-vindo aqui também. Toda a comunidade está muito feliz de estar recebendo vocês e poder mostrar as belezas naturais que a Serra Gaúcha, os aparados da serra, têm. Nossa primeira aventura em Cambará do Sul será um rapel na Cachoeira do Cipreste. Ah, guri, está frio. Está frio, rapel! Vou apresentar para vocês os nossos instrutores da atividade de vertical do rapel. O Rafa e o Dariel. O rio bem cheio, começou uma garoa, vai estar um pouquinho mais difícil. Aí a galera vai ter que encarar um grande desafio, hein? Que as pedras vão estar bem lisas, vai estar bem escorregadio, com bastante água lá na parte de baixo. Essa aqui é a nossa ancoragem principal. E tem uma outra ancoragem, que é a secundária. Além de fazer uma regulagem na corda, que eu tenho essa opção, ela me dá mais uma segurança. Caso aconteça alguma coisa com essa ancoragem, eu tenho mais um backup dela ali também. Então, eu desço primeiro, vou descer com o Prussic, com ele que vai fazer a minha segurança, se eu desmaiar, se eu descer com qualquer coisa. E depois eu vou ficar lá embaixo fazendo a segurança de vocês. Boa descida, Fábio! Cara, é muito maneiro, escorrega bastante aqui a pedra. A decolagem é um momento importante, porque aqui se o pé escorrega, você vai de cara na pedra. Então tem que ter muita atenção nesse momento, posicionar bem o pé, encostar aqui de leve, achar um ponto onde a corda não roce muito. E pronto, a partir daqui tudo é mais tranquilo. Ah! Vou acelerar ainda, Daniel. Pode soltar um pouquinho. Cambará do Sul, o rapel na cachoeira do Ciprest. Expedições, lá vamos nós! Tô chegando! No início eu fiquei um pouco nervosa, fui sentindo poucos e tendo mais segurança. dança, e aí consegui soltar um pouco mais a corda. Uhul! Uhul! Yeah, pessoal! Uhul! Adorei! Faria de novo! Muito bom! Sensação única do lado da cachoeira. São 20 metros, por adrenalina. A temperatura deve estar em torno de 4 graus agora, bastante frio. Não chega a estar chovendo, mas tem muita umidade no ar, muitas gotículas e visibilidade baixa. Então a gente vai fazer agora o Circuito das Águas, passando de jipe por um lajeado, um caminho com três cachoeiras, um caminho turístico, que foi desbravado pelos tropeiros, né? Era um caminho de circulação de mercadorias. Então a gente vai lá conhecer. Com emoção, passeio no Circuito das Águas de 4x4. Sefa, mas é linda essa cachoeira aqui com essa mata em volta, né? É, essa mata aqui é muito bonita, é um cumprimento da beleza na Cachoeira dos Venãs, né? Que essa mata, além de ser uma mata ciliar, é uma mata nebular, né? É o nome nebular por causa da neblina que invade ela. Que é uma mata não muito alta, com muitas araucárias, que é uma árvore muito bonita. E ela é uma característica muito daqui nossa, na região do Campo de Cimarães, aqui em Câmara do Sul. Perto dessa cachoeira tão grandiosa, né? Algumas coisas até passam despercebidas. Por exemplo, essa aqui é uma parede de basalto. É uma rocha vulcânica que tem cerca de 150 milhões de anos, que aflorou aqui. E o basalto é uma das rochas mais duras que existem. Ó, a fratura, né? Você vê que a rocha vai descolando. E, em geral, na escalada, a gente tem o basalto como um exemplo de solidez. Quando você encontra um veio de basalto, em geral, é uma rocha sólida, que você pode confiar, você pode se apoiar nela. E aqui a gente nota claramente a força do intemperismo que essa rocha sofreu para ficar fraturada dessa maneira. E no meio da trilha, a gente encontra um broto de araucária. É uma árvore muito característica da região sul e em alguns lugares ainda do sudeste você encontra. É uma árvore que é muito ameaçada e é o único pinheiro original do Brasil. O Circuito das Águas tem 100 quilômetros. Nós passamos pela Cachoeira dos Venâncios e agora acabamos de atravessar o rio Tainhas, no Paço do S. Aqui a gente pode ver a queda da Cachoeira do Rio Tainhas, no Paço do S. E ela tem 50 metros de altura. E como choveu muito nesses últimos dias, o volume da água está muito grande, assim como a gente viu lá na Cachoeira dos Venâncios. E é lindo demais. Muitas pedras, por causa da erosão da água, do tempo, do vento, despencaram e caíram lá embaixo. E aquela pedra ali, daqui a um tempo, vai despencar também. Então agora a gente vai fazer um passeio a cavalo na Fazenda Recanto dos Amigos. Esse aqui é o meu primeiro cume de uma montanha montado num cavalo. Agora a gente já está chegando ao final do nosso passeio, mas por mim eu ficava até de noite cavalgando por aí, porque não adianta. Eu adoro andar cavalo, eu sou do meio do mato mesmo, do meio dos cavalos. E por mim eu continuava por aí. A gente está no Parque Nacional dos Aparados da Serra. Na criação do parque, tudo isso aqui tinha sido devastado por madeireiras. Então a gente pode ver claramente a utilidade das unidades de conservação que preservam a flora original e, consequentemente, também os mananciais, provendo água para a agricultura, para o nosso próprio consumo. O Parque Nacional dos Aparados da Serra foi criado em 1959. O Parque Nacional dos Aparados da Serra Geral foi criado em 1992 para complementar essa conservação com mais dessas 7.300 hectares, somados aos 13.000 hectares do Aparados da Serra, então são 30.000 hectares. São, na verdade, dois parques nacionais. Eles funcionam como um só, toda a sua gestão, a logística. Então aqui a gente está entrando numa mata nebular. A gente pode observar vários tipos de líquen nas árvores, né? Mas um muito interessante que a gente tem aqui é esse líquen rosa, que ele é um indicador da qualidade de ar. Então nas matas, quando a gente estiver passeando e a gente vê o líquen rosa, a gente sabe que a qualidade do ar é 100% pura. E como o José Mar explicou, os líquens é uma simbiose. O que é a simbiose? A simbiose é uma associação benéfica entre a alga e os fungos que existem. Então elas formam o líquen. A gente está aqui agora com o Paulo, que ele é condutor local e geógrafo. E ele vai explicar um pouquinho pra gente da formação do Itaimbezinho. Você tem uma grande diferença de altitude, que é esse planalto. Esse planalto está todo fraturado, cheio de falhamentos. E aqui no alto, a gente tem uma grande quantidade de nascentes, né? De rios que ocorrem aqui. E esses rios, em função do declive, em relação aqui com o nível do mar, eles têm uma energia muito grande pra ao longo dos anos ir escavando por dentro dessas falhas existentes, né? E abrindo vários quênios. Então eles estão todos um ao lado do outro, né? Em função desse processo contínuo, né? De milhões de anos. E por que que é o nome, quênio, do Itaimbezinho? No Tupigurani, a palavra Ita significa pedra. E Aimbé, ou Imbé, seria afiada. Essa rocha, que é basalto, quando ela se fratura, né? Ela se lasca, ela fica muito afiada. É cortante, né? Então, inclusive, os indígenas que habitavam aqui usavam isso como armas pra eles, ponto de flecha, né? E por isso o nome quênio, Itaimbé. E aí, ao passar dos anos, foi ficando Itaimbézinho. Aqui nós estamos num ponto chamado cotovelo, que o quênio faz uma espécie de um L, um cotovelo, né? E de frente, pras paredes mais altas do quênio, que chegam a aproximadamente 720 metros de altura. Onde nós estamos aqui é Rio Grande do Sul. Mas as paredes do quênio já pertencem ao estado de Santa Catarina, porque a divisa é justamente a borda do Planalto, né? Então, essa divisa obedece ao acidente geográfico, justamente porque a parte da planície que fica no interior dos quênios, está o estado de Santa Catarina. E à medida que chega na borda desse Planalto, que é um grande acidente geográfico, se usa a divisa e passa para o estado do Rio Grande do Sul. Muito legal. Divisa natural dos estados. Natural. Foi muito legal ver o Graxain, que é uma raposa. Até aqui no Parque do Aparados da Serra, e a gente chegou para ver o cânion da Fortaleza, só que está com uma neblina muito forte. Conseguimos chegar e abrir um pouco o cânion, né, José? É, agora está oscilando bastante essa neblina, como a gente chama aqui de viração, porque tanto ela se forma muito rápido, quanto ela dissipa rápido também, né? Daqui onde a gente está, a gente tem uma visão, quando ele está 100% aberto, de 80% de todo o cânion. E ele tem uma formação mais em vale, é um Z, assim, mais aberto. Ao contrário do Itembezinho, que as paredes são mais próximas, ele é mais confinado também. Então, a particularidade do Fortaleza justamente é essa, de você chegar até aqui e poder admirar 80% desse gigante. E tem muito mais mata, né? As paredes são muito mais verdes. Exatamente. E daí, como ele tem esse sistema de vale, então a vegetação consegue avançar nas encostas, né, do que uma parede reta, no caso do Itembezinho também. Uma curiosidade aqui da região, por que chamam, né, todos esses 250 quilômetros de serra com 68 cânions e aparados da serra? Porque como se fosse aparado a faca, aparado a facão, a parte de cima e rapidamente as paredes aparecem. Então, como se fosse realmente recortado. Por isso, o nome é Aparados da Serra. Nós fomos no Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral. Depois, pegamos uma trilha de 20 minutos e chegamos aqui, na Cachoeira do Tigre Preto. Essa primeira queda, ela tem 12 metros de altura. E a próxima queda, um pouco mais abaixo, tem 280 metros. E a neblina está subindo entre o cânion e vindo na nossa direção. Agora, a gente está indo para o rafting. É cedinho, a gente vai encontrar com o pessoal ali e já vamos partir para o rafting. Vai ser maneiro. Mais um dia de aventura. Vamos fazer um rafting. Já com o long john, que é a roupa de borracha. E a adrenalina já começando a correr nas veias. Vai ser irado. A gente já está terminando todos os preparativos e toda a parte de colocar o equipamento para poder começar o rafting aqui no Rio Porteira Velha. Todo mundo de colete de salva-vidas e capacete. Pessoal, então algumas informações técnicas. Primeiro, cada barco desse é dividido em quatro compartimentos laterais, mais o fundo, mais as bisnagas. Então, caso a gente tenha algum eventual problema, ele não vai se desinflar por todo. Vai ser parte, a gente vai remanejar a turma, tá? Todos vocês também vão ter um remo, tá pessoal? Como é que faz? Mão de cima na empunhadura, mão embaixo perto da pá, desse modo aqui. Comando mais utilizado é todos os frentes. Frentinha. Nada mais é do que botar o remo aqui na frente e puxar até o corpo. Tem também o comando ré, galera. O comando ré de trás para frente, dessa maneira aqui. Ré! E aí, nesse momento que você tem que prestar atenção, simplesmente posiciona dessa maneira aqui e deixa o barco raspar, bater e voltar. Caso tenha algum galho que venha na nossa direção, vai pôr o remo na frente do rosto e inclinar o corpo para frente. O galho raspa no remo, no capacete vai embora e não machuca ninguém. Tô remando. Tô descendo a corredeira. O instrutor acha que alguém pode ser projetado em alguma situação de risco. O que ele vai pedir? Ele vai pedir o comando piso. Nada mais é do que erguer o remo dessa maneira aqui e sentar no fundo do barco, desse modo aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal, de minha parte, a instrução era essa. Vou pedir que vocês tomem bastante cuidado toda vez que a gente vê que o barco vai bater em alguma pedra. O problema não é quando ele bate. O problema é que depois que ele bate, ele dá um contra. É no contra que a gente pode cair do barco. Combinado? Valeu, então, pessoal. Até mais. A gente tá no Rio Porteira Velha e somos 15 pessoas em 3 botes. Aqui na nossa equipe a gente tem o Josemar, que é o nosso guia. Uhul! São 3 campeões brasileiros aqui e 2 atletas olímpicos. É um rio que não é explorado comercialmente. É um rio que foi percorrido poucas vezes. Então, um grande privilégio, tá nesse lugar, nesse rio e com essa equipe. E esse é só o começo. O rio aqui tem uns 30 metros de largura e a mata atlântica bem preservada, né? A mata ciliar bem preservada aqui na margem. E você vê também aralcaras, né? Um pinheiro original do Brasil. Adrenalina... Tá boa. Todo mundo bem preso. Já na primeira, tudo molhado. Meu pé esquerdo já tá encharcado. O direito tá sequinho ainda. Essa vai ser legal. Frente. Maneiro! Agora tô esperando as corredeiras maiores. E foi um primeiro bote, vai como guia, então ele consegue direcionar os outros botes pra qual lugar da corredeira é o melhor caminho, né? Então ele serve como guia e tem várias sinalizações pra você ir no caminho certo. E a gente vai descer uma agora e ele já sinalizou. Então a gente tá indo pelo canto esquerdo da corredeira. Bom, a gente já tá mais ou menos a uma hora no passeio de rafting. Ainda faltam umas sete horas, aproximadamente. Vambora! Remando! Frente! 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 Vamos lá, galerinha! Lá vem mais uma corredeira agora. Se liga aí, Rodrigo. Melhor vocês caírem no meio do barco. É, Daniel! Boa! Frente! Que são as pernas? Retro! Retro! Esse esporte é muito legal, porque você alterna momentos de tensão, de adrenalina, com momentos de contemplação, onde o rio fica mais calmo. Demais! Olha o tamanho do paredão verde, cara. Uma mata intocada. Esse aqui é um pequeno arroio que deságua no Corteira Velha. Então tem certos lugares que a gente só consegue ir usando esse tipo de transporte, né? Um bote inflável, um rio com várias corredeiras, um arroio escondido no meio da mata. Esse é um galinho. Nossa equipe tá firme e forte, remando, mandando bem nas corredeiras. E daqui a pouco, mais à frente, nós vamos encontrar corredeiras ainda maiores e mais fortes. Vambora, vamos remar! Forte! Vai, valeu! Vai, valeu! Frente! Girou, girou! Frente! Metra! Parou! Puxa rápido, tem pedra! Corredeira crítica. Nosso um dos guias foi pra dentro da água, o Dariel, pra ajudar a gente a passar toda a corredeira, muita pedra. A água tá baixa. Então o bote ficou preso algumas vezes. Mas é isso. Agora a gente tá aqui no meio do rio, tentando achar qual é a saída, qual a terra firme que a gente vai descer. A gente fez uma parada, a gente descobriu onde a gente tá, você vê que é tão selvagem, um pouco explorado o rio, esse rafting. A gente precisa dar uma carta e um GPS pra achar a localização certa de saída, pra gente encontrar o carro de apoio. A gente achou o morador local aqui pra cima e ele falou que a gente passou 50 metros. Agora a gente retorna mais um pouquinho e daí tem o descedor ali pra gente sair os carros e o nosso apoio vai estar ali. Show! Frente! Uma remada todo mundo juntinho pra render. A gente passou 50 metros da saída, né? Que teria uma passagem pra gente poder puxar os botes. E a gente teve que voltar remando contra a correnteza e contra a corredeira. Tive que me jogar dentro d'água pra resgatar o remo, depois uma empurrada no barco até o carro. Cansei, cara. Eu queria saudar todos aqui no Rio Corteira Velha. A minha relação com a água é muito forte e eu venho buscando um rio de rafting aqui no alto da serra há muitos anos. Quem sabe pode ser esse aqui. Fico muito feliz de receber os profissionais de Três Coroas, os profissionais de Tambará e a equipe do programa Expedições. Então, quero agradecer muito aqui, cara, a galera que trouxe a gente pra conhecer o Rio Corteira Velha. É um rio bem pouco explorado, que não tem atividade comercial de rafting. Então, pô, muito obrigado ao Josemar, a galera toda que trouxe a gente aqui. Não tem nem como agradecer, assim, pô. Tô muito amarradão, muito feliz de estar conhecendo esse lugar e de ter a companhia de vocês também. Obrigado. 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 Obrigado.